Hoje, irei mostrar a vocês a forma mais rápida de detectar um problema. Por exemplo, o cliente liga para você e ele fala, ó, o meu micro-ondas, ele está ligando direto. Ele está aquecendo o alimento direto. Aí você vai chegar para ele e vai perguntar, como já vimos em vídeos anteriores, esse aqui é um micro-ondas mais vendido do Brasil, que é o Electrolux pequenininho. Cara, Electrolux Brastemp e Oconso. Não sei como tem gente que ainda compra micro-ondas de outra marca. Daí, depois paga custa caro. Então, o que acontece? Nos outros vídeos eu mostrei que esse relí de potência, ele é responsável em energizar unicamente o transformador, que é responsável unicamente em mandar alta tensão com o magnetron, que faz com que ele envie micro-ondas que aqueçam o alimento. Então, também mostrei no vídeo passado que se a chave da porta estiver fechada, se a porta estiver fechada, ela afunda o galinho, que é o fim de curso aqui da chave, vai fechar o contato e a tensão vai chegar nele. Ou seja, a única coisa que impede o transformador de ligar é esse relé. De vez em quando, ele é um contato normalmente aberto, porque quando a placa manda 12 ou 24 volts para ele, mais ou menos, uma coisa ou outra, o que acontece? Ele fecha e a tensão, a fase 1 que está brecada aqui desce para o transformador. Se você reparar, esse fio branco que está saindo do transformador é esse fio branco que está no relé. Tanto faz a ordem desse, tá gente? Você pode botar esse em cima, esse embaixo, esse em cima, esse baixo, tanto faz. Então, o que acontece? Esse relé às vezes cola o seu contato. As falhas dele é, ou ele fica fechado permanentemente, ou ele fica aberto permanentemente, ou ele fecha, mas por estar oxidado não dá contato. São as três falhas que ocorrem nele. Se ele estiver fechado, como eu já mostrei para você nos vídeos anteriores, que a tensão, a tensão está em cima dele, se eu botar na tomada. A porta está fechada, a tensão está em cima dele. Se ele fechar agora, o transformador liga, o circuito de alta tensão no qual o secundário do transformador vai mandar 4.000 volts para cá e vai aquecer o alimento. Agora, o ventilador que o resfriaria não irá ligar, já que o ventilador, a luz, a lâmpada e o motor do prato são energizados por outra componente, não por esse relé. Então, se ela falar que a comida está aquecendo, você pergunta, o ventilador e a lâmpada do micro-ondas estão ligando junto? Ela fala, não, ele só aquece sozinho. Você já matou o problema, é o relé de potência. Entendeu? 90% de chance. Aí, como é que você faz para testar ele? Tira o micro-ondas da tomada, Retire apenas um de seus terminais. Tirei. O que é que acontece? Põe o multímetro na escala de continuidade. Veja, está na escala de continuidade. Botou em cima e botou embaixo. Não deu continuidade. Agora, eu vou ligar o micro-ondas. E se a gente botar na tomada, né? Senão, não liga. Pronto. Não pode dar continuidade assim, ó. Deixa eu tirar esse daqui, que está perigoso. Esse daqui está muito próximo. Você toma cuidado para não encostar aqui, né? Eletricidade, você não vê. Ela mata, é um inimigo invisível. Ó, não está dando continuidade. Você está vendo? Agora, eu vou ligar o micro-ondas. Ó, apitou. Apitou. Vou desligar. Desliguei. Vou ligar de novo. Apitou. O que você descobriu aqui? Né? Que o relê... Deixa eu tirar da tomada. Você descobriu que o relê de potência, os dois terminais aqui, ó. Os dois terminais do relê de potência, se você for fazer um teste desse, sem desconectar um dos dois, você vai queimar o instrumento. Porque quando ele está desligado, tem 220 aqui. Na hora que você encostar as duas pontas de prova na escala de continuidade do seu multímetro, você vai queimar o instrumento. Ele vai estourar e você vai queimar o instrumento. Então, não se esqueça. Se você quiser tirar os dois, tire os dois, tá? Mas só um já está bom. Daí você... Eu botei aqui e aqui as duas pontas de prova, não deu continuidade, indicando que o contato está aberto. Quando eu liguei o micro-ondas, fechou. Ele fechou, indicando que ele está fechando quando tem que fechar e está abrindo quando tem que abrir. Então, você já descartou a possibilidade do problema seu rei de potência. Daí, você tem que procurar outro lugar. Que esse aqui, que é o principal componente que você tem que testar em caso de não funcionamento em determinados casos, você já aprendeu como testar, beleza? É isso?